Caralho, vai segurar, tá? Contado pro brinquedo também, meu parceiro Esse é o Jugueta, caralho, só lança pra água Jugueta no toque da nave, eu que tô no mack, então fica ciente Quando eu mandar, você desce novinha, se sobe novinha, sente alvidiente Aqui do meu lado, os moleque é pesado, só pico de troço de alta patente Fica suave, segura sua briga, senão se bom de te sentir Agora o gerente já abre o sorriso, quando nela chegam os melhores clientes Bata na mesa os melhores artigos, porque esses meninos tão muito exigentes Aqueles melhores que eram, sem futuro, agora comprando os melhores presentes Saí da loja de Ocle, no Gucci, na meia, na beba, na beba e na lente Pega gelado e o corpo tá quente Pega gelado, já muda pra mente Pega a meia, tá fumando a Blaze Nós é magrim, mas não tem medo deles Combo de uísque pra matar minha sede Olha a novinha, tranjada de tape Tô com recade, já sabe o que tu tem Acabou de morrer, sua rei Tem muito partido, muito ouvido Pode gostar que só tem amigo Recalcado, tá falando de rima Fica quietinho, se não to fudido Pude tira foto dessa mina mamando Pude tira foto dessa mina sentando Conheço os craques, mas se escravo porque se escrava Não tem lugar Água de coco tá batendo uma sede Pode chamar toda a vila prudente É baile de sábado, baile de quinta Baile de sexto, baile pra sempre Tô feliz, mas eu tô tão contente Quem encaixa tem a regente Pode chamar umas mina na via Arruma as fucks e cê tá pra gente Cê manda cê desce ficar rabo Bitch! Pra te levar pro beco cê tem que mamar Mamar, mamar essa banda Passa o videão, manda no grupo Lá do site é um trapo, todo mundo Melhor gostosa, sericonada Toca que é Antônio, cabelo com tabão E joga essa bunda pro bonde no bairro Sua safada, sua bandida Tapa no vento o bumbum que balança Pede mais lança pra pôr na latinha Ela que tá no toque do foguete De doze mola tá toda lerquina Se for da fuga do grau de meiota Ela é caro pra minha rotina Vou porça deixar no esquema Pra quem tá de fora não conseguir ver Apaga a luz, acende o baseado Que essa porra agora vai virar um privê A mina mesmo pede ver eu filmar Pra mostrar pras amigas pra se aparecer Elas achando que tá no controle Mas quem foi que disse que eu mando cê? E quando eu mandar você desce novinha Desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha Pessoal bandido já molha a calcinha Louca, doidinha, pra dar peri Pra papo que fica na casinha Desce caixota na porra da via E quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você tira a calcinha A garrafinha tá com o mara verde E o japonês segura na G3 Passa no vulto o sinal da BM Olha e pula, não tá vindo a BM Rapazinha suave, não marca a bobora Contigo não sim Interessada na F% Ela quer tirar foto da Glock de ro Pula na entrada de VIT pegamo Observe meu time coelho na roupa O jacaré estampado no pano Sinal da neck combina com mano E dinheiro no catano faltando No JTB que nós tá manolando Oi, vale de ferrela Joga essa buceta no meu bar Vou aplicar uma vela Fuminha pra aceitar no espalho Vale de favela Vale de favela Chame as mineirinha E a play que nos cria da regaide Pra pagar remédia Vem pra sacanagem Vem senta menina que pros criados vontade Pra pagar remédia Vem pra sacanagem Vem senta menina que pra cá Evicadede Maundy Story Tapes 3 desce novinha Onde oping Edvi Quando eu mandar você desce novinha Dess novinha Desce novinha Quatra do Quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você tira Calcinha E quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha Vê só o bandido já molha a calcinha, louca doidinha pra dar periã Dá pra vapoca e ficar nas casinhas, desce caixota na boca da fila Desculpa, mãe, se você tiver visto essa música agora... E aí, bonada? Brota, bonada! Brota, brota e traga suas drogas